Música O hipotálamo e a hipófise apresentam uma relação morfo-funcional crucial para o controle de vários processos do corpo. Contudo, a hipófise possui duas partes majoritárias, que é o lobo anterior e o lobo posterior. E o hipotálamo mantém relações diferentes com esses respectivos lobos. Aqui explico a conexão neural do hipotálamo com a hipófise posterior, a qual chamamos também de neurohipófise. Bom, vamos lá. A neurohipófise pode ser caracterizada por conter terminais axonais de neurônios magnocelulares, porque são neurônios grandes, cujos corpos celulares estão situados no hipotálamo. Como o soma desses neurônios, o soma é o corpo celular, estão situados no hipotálamo, os axônios percorrem o trajeto do infantímbolo até atingirem o lobo posterior da hipófise. Bom, abrindo um parênteses aqui, se você não está familiarizado com as partes dos neurônios e como eles funcionam e se comunicam, recomendo assistir os vídeos que deixarei na descrição deste vídeo. Vai estar lá embaixo. Não fique boiando, ok? Voltando aqui para a explicação. Pois bem, esses terminais axonais da hipófise posterior secretam dois hormônios na circulação sanguínea via os capilares que eles interagem ali na região da hipófise, ali na região da neurohipófise. Esses hormônios são o hormônio antidiurético e a ocitocina, hormônios peptídicos aí. O hormônio antidiurético é geralmente abreviado pelo uso da sigla ADH, tá? E também pode receber o nome de vasopressina. Nós vamos encontrar essas denominações por aí. Agora, enquanto os terminais axonais secretam a ocitocina e o ADH, esses hormônios, na verdade, são sintetizados nos corpos celulares dos neurônios que estão situados lá no hipotálamo. E estão situados, né, esses neurônios, eles estão situados em núcleos diferentes do hipotálamo. Esses núcleos são os núcleos supraótico e o núcleo paraventricular do hipotálamo. E ambos, tá? E os neurônios que estão situados em ambos os núcleos produzem tanto a ocitocina quanto o ADH. Muito bem. Fica uma pergunta aí, né? Como os hormônios sintetizados lá no corpo celular chegam ao lobo posterior da hipófise para serem secretados na circulação capilar dessa região? Ou melhor perguntando, né? No final das contas, como funciona, de modo geral, a secreção desses hormônios? Muito bem. Para simplificar aqui, tá? Vamos usar no nosso esquema um neurônio único, bem grande, bem aumentado aí, especialmente esse oxônio. Então, está completamente fora de escala a coisa aí, mas é para a gente entender como o processo funciona. Muito bem. Após a síntese dos hormônios nos corpos celulares desses neurônios, o que vai acontecer? Esses hormônios são envesiculados, ou seja, são empacotados em vesículas secretoras. Essas vesículas são transportadas do corpo celular, lá do hipotálamo, né? Para os botões terminais, axonais, ali na neuripófise. Então, eles vão o quê? Percorrer todo esse trajeto aí via axônio, que vai lá do corpo celular até os terminais axonais, ok? E aí, quando há a ocorrência de um sinal para esses neurônios, os hormônios que estão envesiculados são secretados por exocitose na circulação capilar da neuripófise. Esses sinais, né? Geralmente, vêm de outros neurônios, né? Frente a determinados contextos ambientais que nós ou os outros animais estamos inseridos. A liberação do ADH e da ocitocina são independentes. O ADH é geralmente liberado, associado a um aumento da osmolaridade plasmática, né? Quando o sangue fica mais concentrado, ou, né? E ou, né? A queda de pressão sanguínea. Então, temos aí uma liberação de ADH, uma secreção de ADH justamente nos contextos da regulação da osmolaridade plasmática e do volume extracelular. O ADH, como sua função principal, tá? Promove a diminuição da excreção de água, né? Lá nos rins, tá? Então, o que o ADH faz? Ele aumenta a reabsorção de água nos túbulos coletores dos néfrons dos rins, né? Concentrando a urina, né? Essa é a consequência da sua ação lá nos rins, né? Agora, para entender um pouco mais esse processo, né? Como os rins concentram, diluem a urina, via a ação do ADH, assista os vídeos sobre isso, que deixarei os links abaixo. Muito bem. Quanto à ocitocina, ela é liberada aí em contextos de interação social. Mais recentemente, a gente vem observando funções da ocitocina na geração de vínculos sociais. Mas essa função, ela não é tão ainda compreendida, embora já tenha boas evidências sobre ela, ok? Mas, excetuando essas condições aí, né? Que envolvem o comportamento social, o que é bem mais conhecido da ocitocina, na verdade, é que ela é crucial para intensificar as contrações uterinas em prol da ejeção do feto do útero de uma gestante, tá? Além disso, a ocitocina é secretada pela estimulação mecânica dos mamilos, quando um nenenzinho ou outro mamífero lactante suga o leite da mama, né? E faz o movimento de sucção do leite ali no mamilo. E isso é um estímulo importante para liberar a ocitocina, que vai ajudar no quê? Vai ajudar na ejeção do leite também, né? Então, estimula a ejeção do leite, contribuindo com o processo de amamentação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri